Fala pessoal, Reinaldo Júnior aqui no vídeo de hoje, a gente vai ver a diferença que é desenhar no FreeCAD, que você está vendo do seu lado esquerdo, e desenhar no Solidworks, é isso mesmo que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, tá bom? Minha voz não está muito boa, mas vamos lá. Eu vou desenhar a mesma peça nos dois softwares e a gente vai ver qual é a diferença na prática aí entre eles e já vai dando seu like, curtindo, para você curtir esse vídeo, tá bom? Vamos começar pelo começo? Vamos começar pelo FreeCAD, para vocês que não conhecem, então essa é a janela do FreeCAD, a gente já falou dele em outros vídeos, e aqui do lado esquerdo está a janela do Solidworks. Eu vou aqui, eu já abri o FreeCAD, a versão que eu tenho aqui é 0.21.2 e vou aqui em criar novo. Importante falar que no FreeCAD você precisa selecionar essa barrinha aqui e deixar em Part Design, tá? Porque só aí nós conseguiremos fazer o que nós iremos fazer no FreeCAD. Como ele está aqui em meio, metade da janela, você precisa clicar aqui e quando aparecer essa folha com um quadrado e um círculo, você clica nela, que é o Criar Design. Uma dica rápida, deixa eu fechar aqui, para você mexer no FreeCAD é estilos de navegação, tá? Eu não estava conseguindo mexer com o mouse, com o cursor no 3D, igual eu estou conseguindo agora, olha aqui. Parecia algo muito arcaico, então provavelmente você está com estilos de navegação diferente, ó. O estilo de navegação CAD, ele não permite que você faça isso. Coloca o Open Inventor e ele vai funcionar aqui, ó, no seu cursor 3D, beleza? Vamos lá então começar a nossa peça, uma peça bem simples, vocês irão ver aí igual tinha na imagem, na capa do vídeo. Aqui eu posso selecionar qual plano eu vou escolher e como eu coloquei lá o Inventor, eu preciso apertar o CTRL para que ele selecione esse plano, beleza? Aqui é muito similar ao Solidworks, vocês podem ver que tem várias linhas aqui, a gente pode criar ponto, linha, círculo, algo cônico para criar uma rosca, enfim. Existem muitas coisas aí para que nós possamos criar no FreeCAD, ele é muito bom realmente, tá pessoal? Cliquei aqui no retângulo centrado e aqui, ó, vou clicar na origem e vou puxar o retângulo centrado. Vocês vão ver como é realmente muito fácil desenhar no FreeCAD, igual é fácil desenhar no Solidworks. Uma vez que eu fiz isso, eu venho aqui em cima, ó, Constrain Horizontal Distance. Então nós iremos dar uma cota, como eu já falei bastantes vezes e eu falo bastante nos vídeos do Solidworks e também no curso de Solidworks, a gente precisa sempre colocar as dimensões para que a peça fique totalmente definida e diferente do Solid, que ela fica totalmente preta, aqui no FreeCAD ela fica totalmente verde, tá? Então esse é o primeiro passo aqui no FreeCAD. Agora eu vou começar a mesma peça no Solidworks. Vou aqui em peça, ele abriu para a gente a nossa interface, vou em esboço e vou clicar no plano frontal. Mesma coisa que a gente fez aqui, retângulo central e vou fazer o meu quadrado neste caso. Dimensão inteligente, essa é uma vantagem porque com uma dimensão inteligente apenas a gente consegue definir muito mais simples no Solidworks, certo? Então eu estou aumentando aqui para você ver a diferença entre um e o outro, tá pessoal? Já vai dando like, se inscrever no canal se você está gostando desse vídeo. Deixa eu colocar um pouco menor aqui. Pronto, agora vocês conseguem ter uma visão melhor aí. Agora, pessoal, vamos lá. Agora eu vou dar um close aqui, vou voltar para o FreeCAD, vou dar um close. Olha só como que ficou o meu retângulo. E aqui no Solid eu também vou sair do esboço. Vamos ver como é que ele ficou. Ficou bem parecido, olha que legal. Agora aqui no FreeCAD, a gente vai aqui nesse comando. Parece que tem uma parte revoando aqui. Essa parte se chama Pad, ou seja, a nossa famosa extrusão. Se você reparar, ele está fazendo a extrusão de 10 milímetros para cá, mas nós queremos 20 milímetros. É um cubo perfeito essa nossa peça, tá? Eu vou colocar simétrico ao plano, por quê? Porque aí ele vai estrudar para ambos os lados. É a mesma coisa que nós temos no Solidworks, tá? Vou colocar 20 milímetros e ok, nossa peça está estrudada. Vou voltar para o Solidworks e vou fazer a mesma operação. Ressalto base estrudado. Ao invés de ser cego, vai ser plano médio. Ele vai fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo no FreeCAD. Olha que bacana aqui as duas peças ficando prontas, uma ao lado da outra. Agora nós iremos fazer dois furos aí em ambas as peças, tá? Vamos lá, pessoal. Eu clico aqui, como eu deixei o estilo de navegação Open Inventor, lembra que você precisa clicar no Ctrl, tá? Cliquei no Ctrl e cliquei na face. Vou aqui em cima de novo em esboço e pronto. Ele abriu a tela do esboço para a gente, tá? Já estamos lá. Aqui eu vou no círculo, ponto do centro e borda. Significa que a gente vai fazer um círculo a partir da origem. Olha que bacana nossa peça. Você está vendo como é fácil e intuitivo desenhar no FreeCAD, assim como é no SOLIDWORKS. Aqui vou puxar a minha dimensão, que vai ser 10 milímetros. Veja que ele ficou totalmente verde. Ok. Vou dar um close e agora a gente vai recortar essa parte aqui da nossa peça. Olha que legal. Vou fazer isso. Como já está na face, a gente sabe que é 20 milímetros, é um furo passante. Ele pode, aqui ele tem outras, tem dimensão, tem através de todos. Vamos colocar através de todos para vocês verem. Olha aí, é o passante do SOLIDWORKS, tá? Então, esse primeiro furo está feito no nosso cubo. Aqui, no SOLID, como nós sabemos, vamos lá em esboço. Selecionamos a face, venho aqui no meu círculo, coloco ele na origem, como nós sempre fazemos. Puxo aqui 10 milímetros, saio do esboço, volto aqui, corte estrudado. Da mesma maneira que aqui está 20, eu vou colocar passante. E o nosso furo também está feito no SOLIDWORKS. Estou fazendo esse vídeo para você entender como que é essa facilidade. Se você sabe SOLIDWORKS, você provavelmente vai saber mexer no FreeCAD, o Inventor. Claro que você precisa aprender um pouquinho mais algumas coisas. Eu, particularmente, não sou expert no FreeCAD. E eu tive que assistir alguns vídeos para começar a modelar, mas vocês podem ver que é muito tranquilo. Se eu conseguir, vocês também conseguem, porque vocês são engenheiros root aí do canal, hein? Agora, a última parte da nossa peça que nós iremos fazer. Seleciona essa face aqui. De novo, esboço, para você que está usando o FreeCAD pela primeira vez. Clica aqui e ele já vai trazer para a gente. O FreeCAD é realmente muito bom, porque ele é gratuito, tá, pessoal? Falando de licença aí, teve até amigos aí que perguntaram se era realmente bom. E ele parece ser muito bom, sim, agora que eu estou utilizando. Coloco 10 milímetros aqui, como já fizemos. Vamos aqui. Dimensão através de todos. Olha que bacana. A nossa peça está terminada aqui no FreeCAD, tá? Deixa eu aumentar aqui para a gente ver essa diferença. E até os estilos de visualização, ó. Como é aramado, eu posso mudar. Linha oculta. Ele tem vários estilos. Sem sombreamento. Gostei desse daqui sem sombreamento, hein? Sombreado. O que mais? Estilos de visualização, linhas planas. Legal, né? Vou deixar nesse estilo aqui que parece muito com Solid. Agora, no Solid, para a gente terminar essa peça. E você já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo. Não esquece do curso de Solidworks Raiz que eu tenho aí no canal. Lá no Hotmart, na verdade. Eu vou deixar o link para você na descrição, para você começar o seu curso de Solidworks Raiz. Quem sabe aí no futuro próximo não saia o curso de FreeCAD Raiz, hein? Vai comentando se você quer esse curso aí do Engenheiro Root. Seleciono aqui, vou em esboço novamente, desenho o círculo, vou em dimensão inteligente. 10 milímetros. O Solidworks, a gente é craque no Solid, a gente faz isso com o olho fechado. Vai ser cego ou passante, passante. E dou ok. As peças estão concluídas. Fala aí se o Engenheiro Root merece ou não merece seu like agora. Já vai deixando seu like, seu comentário também é importante. O que você achou? Esse vídeo foi para comparar esses dois softwares que a gente tem falado bastante. A procura pelo FreeCAD tem aumentado muito porque ele é open source, é gratuito e você pode fazer peças do mesmo jeito que você faz no Solidworks. Claro que o Solidworks é muito mais bonito, né pessoal? Vamos falar a verdade. Apesar de o FreeCAD bater de frente com o Solidworks, essa briga aí está muito boa, né? Já vai comentando aí se você conseguiu fazer as duas peças no FreeCAD, se você ficou com alguma dúvida. E eu vou ficando por aqui, tá pessoal? Esse é o vídeo, vou deixar outro vídeo para vocês assistirem aí. E eu quero saber de vocês aí qual é o melhor software. Afinal de contas, a batalha está lançada. FreeCAD ou Solidworks? Até a próxima, Engenheiro Root!